As autoridades nacionais destacaram esta segunda-feira a inquestionável reverência política e histórica do 23 de março pela influência transcendente do acontecimento em todos os estados da África Austral, bem como de todo o continente. Nessa ocasião festiva, a nossa homenagem é extensiva a todos os países membros da SADEC pela visão estratégica que deterem por unanimidade adotado o 23 de março, dia da libertação da África Austral, pois com essa deliberação, merecidamente, homenagearam os valorosos combatentes angolanos que, com coragem e determinação, enfrentaram e venceram a então máquina de guerra do Apartheid, vitória que viria a converter-se em força catalisadora da irmandade e solidariedade entre os nossos povos, unidos por laços fraternos de consanguinidade, solidários pela defesa das mesmas causas das quais a irresistência da penetração colonial, segregação racial e a opressão são conquistas da região que devemos consolidar permanentemente como um valioso contributo ao desenvolvimento político, econômico, social e cultural para o bem das nossas populações. Este ano, as Jornadas Alusivas à Efeméride, abertas hoje, 21 de março, decorrem sob o Lima. Honra e glória à memória dos libertadores da África Austral e o seu ato central irá ter lugar na região do Cuito-Cuenaval, Conde-Cobango.